O Rock in Rio 2019 está começando a divulgar o seu line-up. A gente já teve a confirmação de Anitta, do Dia do Metal, e agora Roberto Medina anuncia mais uma atração, que é uma velha conhecida do público. Não é, Roberto? É isso aí, Dedé. Estamos aqui hoje num dia importante pra mim, porque são mais do que profissionais que a gente está chamando de novo pro Rock in Rio, são amigos meus, que são para a lama de sucesso. É uma surpresa pra eles, eles não sabem que vão ser contratados. Eles já tiveram outras vezes no Rock in Rio, porque a gente fez em 1985, 2011, 2015, então eles já estão acostumados a entrar naquele palco ali, que dá um senhor medo de você entrar. Eu mesmo nunca entrei ali quando tem show, eu saio correndo, porque aquilo é um lugar de respeito. Uau, cara, para a lama de Rock in Rio, né? Acho que a gente deve tanto ao Rock in Rio na nossa trajetória, porque o Rock in Rio projetou a gente de uma maneira que a gente se beneficiou muito, até pra gente fazer a nossa carreira no exterior e tudo, na América do Sul e tudo mais. A gente participou uma vez com os Titãs, mas esse é o nosso terceiro show mesmo, só os Paralamas como atração e tudo no palco mundo. É incrível porque continua sendo emocionante pra gente. A gente fica muito feliz de ter recebido o convite, do clique que dá pra gente, da percepção das pessoas que essa banda realmente continua, que a gente tá trabalhando e tá, sei lá, quase 40 anos na estrada. E aí a gente se sente como se fosse a primeira vez, uma verdadeira catarse e vai ser muito emocionante. A gente já tá aqui roendo as unhas pra Rock in Rio 2019, Paralamas, mais uma vez lá. É uma alegria, enfim, sem petulância, alegria federal. E a gente já tá começando, tá na estrada, já contratando bandas. Esse ano a gente acertou a mão, me criticaram muito os metaleiros que não tinham metal no último Rock in Rio. Agora põe metal, porque vai ter metal no Rock in Rio inteiro. A gente anunciou agora o Iron Maiden, o Scorpion, o Megadeth, o Sepultura. O palco Sunset vai arrebentar. Olha, afirmo o seguinte, nunca houve um dia de metal tão forte quanto esse que vai haver no próximo Rock in Rio. O primeiro Rock in Rio 1985, que foi um tempo há muito tempo, sabe? O Rock in Rio concerto foi 350,000 pessoas. O Rock in Rio concerto foi uma experiência incrível. Não só para tocar, mas também para interagir com nossos fãs brasileiros. Of course, uma grande produção, uma grande stage. E para tocar essa show com nossos amigos de AC DC, Queen, Iron Maiden. E foi uma grande equipe, sabe? O Rock in Rio, Rock in Rio! For the fourth time Rock in Rio, the first time, 1985, Legendary. Second time was when I came back, Brave New World, Legendary. For me, one of the best live things we've ever done. Then we did Maiden England. And now we've got the best and the biggest show we've ever done. And we're bringing it to Rock in Rio, Legacy of the Beast. We will be down there October the 4th. You have to come and see it. Bring a crocodile, bring a friend, whatever. Just come and see the show because you know what? It will be something you will never, ever forget. Rock in Rio, this year, will be a lot more fun. You'll have the four venues occupied with impressive shows. You'll have the Favela, which is a new moment. We and Multishow are going to be doing that fantastic cover. And there will be my news this month of October, November, a best. So prepare-se, because we'll be enjoying the next year. The street town is in the streets. The streets are not coming from the mar. But the art is to live, the fair. You don't know, you don't know, you don't know, you don't know. Now I have it going to be fair.